Pessoal, vamos falar sobre o caso do diretor do mercado Bitcoin que falou que a gente gosta de misturar libertarianismo com Bitcoin não é uma boa coisa. Vamos entender esse assunto direitinho. Eu fiz um react desse quadro lá do Spotnik. Está aqui no canal, eu reagi ao quadro inteiro, mas esse ponto eu acho importante a gente ressaltar. Essa notícia foi sugerida por Ancap do Sertão e Lib Ancap Art. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês conhecem esse quadro do Spotniks, que ele coloca duas pessoas para conversar com opiniões diferentes e coisa e tal. E eu acho uma ideia muito bacana, porque justamente estando pessoalmente, muito daquela animosidade que você vê nas discussões da internet, pessoas com um ponto de vista irreversível, brigando, às vezes com insultos e coisa e tal. Mas quando as pessoas estão presencialmente uma próxima a outra, a tendência é isso ser algo bem mais amistoso e coisa e tal, mesmo havendo discordância. No caso dos entusiastas por criptomoedas, eu nem vejo isso tanto. No caso da política, me parece uma coisa mais comum. Mas enfim, e eu tenho feito aqui no canal, de vez em quando, uns reacts desse quadro deles. Quando eu acho o quadro interessante, realmente eles estão de parabéns pela ideia. Eu fiz o react desse quadro aqui, que é um cético com criptomoedas e um entusiasta de criptomoedas, que é o Fabrício, que eu não sabia que era diretor do mercado Bitcoin quando eu fiz o react, mas agora eu fiquei sabendo. E na hora eu também impliquei com esse negócio que ele falou, que na sua avaliação o principal equívoco é misturar com ideologia. Bom, eu não vou repetir todo o react, mas o ponto que ele falou foi esse. Justamente, a pergunta era essa. Qual que é o seu principal, na sua avaliação, qual o principal equívoco cometido pelos entusiastas em criptomoedas? E ele foi bem claro. Ele falou que não, ele acha que esse negócio de misturar com ideologia é perigoso, é um caminho perigoso, libertarianismo e coisa e tal. E na hora ali eu critiquei muito ele. Aliás, se vocês verem o meu react, vocês vão ver que eu falei assim, olha, eu concordei mais com outro cara que é cético de criptomoedas do que com ele que é entusiasta. Curioso esse negócio, porque eu sou um entusiasta, principalmente do Bitcoin, né? E eu achei que o outro cara fez todas as perguntas certas. E ele não deu todas as respostas corretas, não. Principalmente a questão de a questão de pra que serve a criptomoeda é que eu acho que é o ponto central dessa história que eu discordo do cara que é entusiasta de criptomoeda, né? Bom, então, o quadro eram duas pessoas. O Luiz Alves, que é um investidor, né? É um investidor de ações e coisa e tal. É cético em relação ao Bitcoin e criptomoedas. E o Fabrício Tota é diretor do mercado Bitcoin, investe em Bitcoin e coisa e tal, né? E a conversa toda foi mais ou menos assim, né? O Fabrício colocando a questão muito razoável de que ah, mas se a cada momento nasce uma criptomoeda melhor do que a anterior, então não vai acabar nunca. Sempre vai ter uma criptomoeda melhor. As outras criptomoedas todas tendem a zero porque surgiu uma melhor ainda, com a tecnologia melhor ainda, né? E aí o problema disso, como eu expliquei no React, é que, na verdade, o valor que existe na criptomoeda é ela estar fora do alcance do governo. E de todas as criptomoedas que tem aí, o que tem é o Bitcoin mesmo. O Bitcoin é quem foi desenhado com esse propósito, né? Ele tem realmente uma resiliência máxima ao governo, uma garantia de integridade e resiliência acima de todas as demais. Qualquer alteração no projeto acaba chegando num ponto pior nesse quesito, né? Eu reconheço que existem criptomoedas muito mais rápidas que o Bitcoin, que fazem muito mais transações por segundo que o Bitcoin, que custam muito mais barato que o Bitcoin, mas o problema é que esse tipo de coisa, esse problema tecnológico de transferir, fazer transações rápidas, não faz sentido para uma criptomoeda, porque, na verdade, nada vai conseguir competir com, por exemplo, o PIX do Banco Central, que tem tudo isso e, além disso, tem tudo facilidade de uso. Todo mundo já tem chave PIX por aí, você pode mandar PIX para qualquer lugar. Quando tiver o CBDC brasileiro, vai ser mais rápido ainda, mais simples ainda. A única coisa que a criptomoeda tem de valor real é justamente a resiliência dela ao governo. Como a gente viu agora, recentemente, o Alexandre de Moraes bloqueou o PIX do pessoal que estava organizando um protesto contra o Alexandre de Moraes. é a coisa típica de governo. O governo fala que vai usar as ferramentas de anticrime para prevenir crimes, para prevenir ataques. No final, ele usa aquilo para calar críticos. É assim que funciona todo o governo. E é por isso que é importante, mesmo pessoas honestas, que não estão cometendo crime nem nada, mas precisam ter uma moeda que esteja a salvo do governo, para evitar exatamente perseguição de um governo mal intencionado, de um governo ditatorial. Esse é o ponto central, né? Parece que o Fabrício tem uma visão de que Bitcoin é um investimento, que não sei o que lá. Eu tenho essa dúvida. Em momento algum, ele me falou exatamente para que serve o Bitcoin, no final das contas. Se não serve para nada, se não tem nenhuma utilidade real, o valor no longo prazo é zero. Eu concordo com o que falaram já alguns investidores aí nesse sentido. Se não serve para nada, se vai ter um CBDC do real, que é melhor, mais rápido, e mais gente usa, para que serve o Bitcoin? Não tem utilidade nenhuma. A utilidade que o Bitcoin tem, e que eu digo para você que é a utilidade que vai ser mais importante de tudo no futuro, é justamente ela ser imune a desmandos do governo. Essa é a vantagem dela. Essa é a única vantagem dela. Bom, ele colocou alguma coisa sobre ter a limitação de 21 milhões de bitcoins, e, portanto, o governo, ao imprimir dinheiro, não gera inflação no Bitcoin ou nas outras criptomoedas. Mas isso daí é o tipo da coisa que também é problemático, porque você pode ter outras criptomoedas limitadas também. Em tese, esse tipo de coisa não é problema. Você pode ter outras criptomoedas limitadas e melhores que o Bitcoin, tecnicamente. Então, em tese, isso daí você não justificaria muito bem o porquê o Bitcoin. Cairia no problema que foi levantado pelo Luiz, que é, olha só, sempre vai ter uma moeda melhor ainda. Enfim, o ponto central aqui, então, quando ele fala que é um risco misturar com ideologia, eu entendo por que ele fala isso. Não vou ficar, não vou dar uma aqui de criticar o cara, falar, não, está errado. Meu amigo, esse cara, esse é diretor do mercado Bitcoin, ele tem que sentar com o pessoal do Banco Central, tem que sentar com o pessoal da Polícia Federal, com um monte de gente do governo e justificar o negócio deles lá. Então, não ficaria muito bem para ele ir num programa e falar, é, não, é isso aí, o Bitcoin é para derrubar o governo, é isso mesmo, é para quebrar esse negócio aí, quebrar isso que serve o Bitcoin. Eu entendo que ele tem que ser cuidadoso com o que ele fala, entendeu? Ele tem que dar aquele negócio, não, é, não pode misturar com ideologia, Bitcoin é uma coisa, libertarianismo é outra, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na prática, meu amigo, a única utilidade real do Bitcoin é você fugir do governo. e é a utilidade mais importante de todas à medida que o governo cada vez mais faz besteira com o seu dinheiro e quer punir pessoas que não pensem como o governo. Então, no final das contas, esse é o valor do Bitcoin. E é por isso que ele tende a crescer cada vez mais. A cada dia que passa, governos, e aí não é só o governo brasileiro, não, governos de forma geral, estão cada vez mais querendo ganhar de volta o controle do cidadão, que eles perderam com a informação descentralizada e distribuída, e cada vez mais vão tentar fazer isso através do dinheiro. Então, é muito importante você ter exatamente essa reserva de valor numa moeda que não seja atacada por governos. Essa é a questão. Na minha visão, eu achei a discussão muito bacana, os argumentos de alto nível, todos eles, se você quiser ver todas as minhas discussões sobre os argumentos lá, é só procurar o React aqui. Agora, esse ponto, particularmente, eu entendo que só isso justifica. Eu acho que o cara não queria bater de frente com o governo lá, falar, não, é isso daí, ANCAP, imposto é roubo, derrubem o governo já, não sei o que lá, e ficou aí, não, não pode misturar com ideologia. Só consigo ver essa explicação. Ou então, ele não entendeu o bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam. Vamos lá.